Então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula o macho de um ano, o qual o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. De nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos singidos e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Nós vamos, nesta manhã, falar sobre dois assuntos aqui que estão relacionados na palavra, nesse texto que nós lemos. Dois assuntos, que é a família e que é a Páscoa. Esses dois assuntos estão ligados. Não podem estar separados. Porque são assuntos importantíssimos para a nossa vida, nossa vida secular e para a nossa vida espiritual. Primeiramente, a família, nós sabemos que foi uma instituição criada por Deus, não é? Não foi o homem que quis, não foi o homem que escolheu se casar, foi o Senhor. E quando viu Adão, lá no Éden, sozinho, aqui a tranquilidade, não é? Sozinho ali, tranquilo. Olhou, Adão. A vida está muito fácil, não é? Vou preparar para você uma companheira, não é isso? Tira um cochilo aí, que você vai precisar. E aí o Senhor vai e... Cria, então, Eva. E Eva, aquela bênção, não é? Juntamente com Adão, vivendo os dois ali, no paraíso. Aquela vida conforme o Senhor havia preparado para eles, conforme o Senhor havia escolhido para eles. Tudo estava ali. O paraíso, o jardim. Tudo estava ali. Não precisavam de nada. Até o momento em que eles decidiram ouvir a voz do adversário. Até o momento em que eles acreditaram em outra voz, a voz do adversário. O Senhor aparece. O que é que vocês ouviram? É isso mesmo. Ouviram isso? Da serpente. Ela falou isso. Então, olha. Vocês estão agora fora, não é? Fora do jardim. Vocês estão fora do jardim. Porque no momento em que o homem passa a acreditar na voz do inimigo, no momento em que o homem passa a acreditar na voz, que não seja a voz de Deus, quebra-se a comunhão. Rompe-se o compromisso de Deus com o homem. Acaba a comunhão. Acabou, então, não é? Aquela, aquele ponto de Deus estar ali se manifestando com o homem. O homem tendo a revelação de Deus. Foram tirados. Já começou o problema. Tiveram os filhos. O primeiro filho, não é? Mata o irmão. Já começou aí a grande luta. A família. Porque, da mesma forma que o Senhor cria a família, a intenção de adversário é o quê? É destruir a família. E o adversário não quer destruir o pai, o indivíduo, a mãe ou o filho, não. A intenção do adversário é destruir a família. Por isso que a Páscoa está ligada à família. Nós vamos ver lá na frente. A intenção do adversário é destruir a família, é acabar com tudo. Não é só o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a avó. Não, é toda a família. E já de imediato ele começa. O filho mata o irmão. Um irmão mata o outro. Não é? O outro agora vê aquele acontecido. Desaparece. Adão e Eva agora perdem os dois filhos. A família já fica desestruturada. Por certo, Adão e Eva, quando viram aquela situação, eles lembraram. Se nós estivéssemos lá no jardim, né, se nós estivéssemos lá com o Senhor, se nós estivéssemos na bênção com o Senhor, nada disso teria acontecido. E é verdade isso. Porque a palavra garante isso. Marta também, Maria, quando o irmão delas morreu, Lázaro morreu, ela falou uma coisa, Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Meus irmãos, a família criada por Deus, ela foi feita para estar na presença de Deus. Não existe comunhão, não existe bênção de Deus, não existe nada que possa trazer alegria se a família não estiver na presença de Deus. O adversário agora investe mais e mais, né, a investida do inimigo agora é exatamente nisso. É atrapalhar aquilo que Deus havia criado, aquilo que Deus havia, havia, havia sim, escolhido para o homem. Até que Deus agora chama Moisés e fala, Moisés, olha, Deus tinha que ter vindo nisso. Porque a morte estava vencendo. A morte sem Deus estava prevalecendo. O homem estava cada dia mais a passos largos, se distanciando de Deus. E Deus agora chama Moisés e fala, Moisés, o povo está aí, o povo agora no Egito, né, chama o povo, orienta o povo agora a cada família, pegue um cordeiro de um ano, sem mácula, sem mancha e que fique com ele por um período até que eu oriente o dia e esse dia vocês vão sacrificar esse cordeirinho. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, vai passar nas portas, passar nas janelas, porque o anjo da morte vai passar e aonde ele não vê a marca do sangue, todo o primogênito será tirado. Meus irmãos, aqui nós vemos o projeto de Deus para acabar com a morte eterna do homem. Na pessoa, não é? Aqui, simbolizando aqui o cordeiro, que é a pessoa do seu Jesus. E é isso que a família precisa. Não pode faltar no lar do servo, não pode faltar nos nossos lares o cordeiro. Não pode faltar Jesus nos nossos lares. Não pode faltar a palavra de Deus nos nossos lares. Tudo pode faltar, mas menos a presença do cordeiro. Mas o que nós vemos hoje é o inverso, não é? Os lares têm de tudo. Tem computador, tem internet, tem casa, tem dois carros na porta, tem móveis bons, televisão plasma, televisão 60 polegadas. Mas cadê o cordeiro? Onde está a palavra? Onde está a orientação do Senhor de viver com o cordeiro, de cuidar daquele cordeirinho ali, bonitinho, um ano de idade, aquele animalzinho tão dócil, cadê? Tem faltado isso. E ninguém sente falta. Não incomoda ninguém, os filhos não se incomodam, os pais não se incomodam de não estarem transmitindo isso para a sua família. Mas tira a televisão. Tira a internet, desconecta a internet por uma semana. Ih, um dia. Você não aguenta. Tudo isso pode faltar. Tudo isso pode faltar dentro de um lar. Pode faltar, não é? Tudo. É responsabilidade dos pais. É segurança para a família. O cordeiro é Jesus. Ele precisa ser, não é? Ele precisa ser comido. A palavra fala. Ele tem que ser comido no fogo, assado no fogo. Não pode ser nada cru. Não pode ser cozido com água. Não, ele tem que ser assado. Porque o fogo fala do quê? Do Espírito Santo. O calor do Espírito Santo. Jesus foi provado. Nós não podemos ter Jesus pela metade. Nós não podemos entender a palavra de Deus só na letra. Ele não pode ser cozido, não é? Ele tem que ser totalmente entendido no Espírito. E vivido no Espírito. Por isso, hoje em dia, as pessoas fazem muitas coisas erradas. Elas trocam o foco do Evangelho. Elas trocam tudo por quê? Porque o cordeiro não está sendo assado no fogo. As famílias, os pais, não estão entendendo qual é a verdadeira revelação de Deus para a sua vida, para as suas vidas. O comer o cordeiro por inteiro é aceitar todo o projeto de Deus. Não é só as partes boas, não. Não é só aquilo que é útil, não. Para o seu entendimento. Mas é toda palavra assada no fogo. Por que Deus faz menção disto? Porque quando você cozinha, não é? Ou quando você... Não fica completamente assado, não. Toda carne, tudo aquilo tem que ser assado no fogo. A palavra de Deus, ela tem que ser entendida no Espírito. Porque senão, acontece isso que nós vemos aí. A religião, não é? Que deixa aquilo que é pagão entrar dentro do cristianismo. E é o que nós vemos. Tudo é... Os valores são invertidos. Não é mais o cordeiro, não. Agora é um coelho. Não é? Não é? Então é isso que nós vemos. Isso é comer cordeiro cozido. Porque o que a família que está assando o cordeiro, conforme o Senhor orientou, o Espírito Santo está revelando. Isso não faz parte do meu projeto. Isso não está certo. Isso é errado. Isso é mentira. Não existe isso. Você não quer passar isso para os seus filhos, não. É bonito, é bacana, tudo bem. É o momento festivo, onde as famílias se reúnem. Está tudo certo. Mas a palavra de Deus para nós, ela precisa ser passada para os filhos. Porque o anjo da morte vai passar. A palavra fala que a meia-noite o anjo da morte passaria. E aonde ele não visse o sangue, ele entraria. Por que o sangue impediria do anjo da morte entrar? Porque não faz mais sentido ele entrar ali. Porque a morte já havia acontecido. A morte do cordeiro e não a morte dos nossos filhos. Não a sua morte espiritual. Mas Jesus que representa o cordeiro, foi aquele que morreu na cruz pelas nossas vidas. Então hoje que nós vemos nossos filhos cantarem na igreja, nossos jovens cantarem, nossos filhos participarem, é porque eles estão sendo criados no jardim. Nós que preocupamos com nossos filhos, nós que muitas vezes acompanhamos, as mães até mais, muitas vezes, vai na escola, olha a nota, olha aquilo tudo, olha com quem está frequentando, com quem está conversando, quais são os amigos, às vezes não entendem não. Mas é isso mesmo, as mães, os pais têm que fazer isso mesmo. Tem que vigiar mesmo. Por quê? Porque senão a comunhão é rompida. Senão o adversário, o anjo da morte que está lá olhando, esperando, você não pensa você que o anjo da morte está olhando, olha aquele lar ali, não tem sangue não. Aquele lar, eu vou entrar lá, eu vou fazer a festa. Pode ter certeza. Lá não estou vendo sangue. O cordeiro não foi sacrificado, o cordeiro. Jesus não está presente ali não. É ali que eu vou entrar. O anjo da morte passava, ele olhava. Aonde ele via o sangue, ele passava direto. Por isso, o Senhor, ele orienta o povo. Moisés, fala com o povo, Moisés. A Páscoa, ela tem que ser assim, desta forma, porque senão vai haver a morte. A família é muito importante para Deus. Porque a família representa aquilo que Deus, que é o projeto de salvação do homem, que é o casamento de Jesus com a igreja. Por isso é uma instituição muito, muito valorizada por Deus, muito preservada por Deus. Por isso que Deus preserva isso. Porque representa o casamento de Jesus com a igreja. e nós não podemos, meus irmãos, deixar que o adversário entre dentro dos nossos lares e leve os nossos filhos aquilo que nós cuidamos, vimos nascer. Quantas noites ali você acordada, dando remédio, checando febre para não ter convulsão, para não ter que correr para o hospital? Quantas noites? Quantas noites você cuidou? Quantas vezes você foi lá na escola, o diretor chamando, ó, o menino está bagunceiro, tem que dar uma apertãozinha aqui, tem que acertar. Quantas vezes? Tudo isso é amor. Agora o adversário vem e roubar, levar? Não. Deus não quer isso. Então não podemos permitir isso. Nós temos que lutar. Senhor, tem misericórdia. E o segredo está aqui. O segredo o Senhor ensinou lá no passado, na primeira Páscoa. O segredo é, o cordeiro, o animalzinho, tem que ser, estar em casa. cuida dele, trata dele, dá água para ele, brinca com ele, deixe seus filhos brincar, deixe seu filho ouvir a palavra de Deus, fala isso com seus filhos, testemunhe para eles aquilo que Deus está fazendo, compartilhe com seus filhos aquilo que o Senhor está operando na sua vida, na vida da igreja. Fale com eles, tirem tempo, invista o tempo em oração. Porque o povo judeu fazia isso, o hebreu fazia isso, até hoje eles fazem isso. Eles comemoram isso, eles falam daquilo que Deus fez, não é esse louvor que nós cantamos, grande é o Senhor, e muito digno de louvor, eles cantam esse louvor. Porque o Deus é grande, e o nosso Deus é grande, Ele é digno de todo louvor, toda glória, toda honra, porque é o Deus que está cuidando de nós, é o Deus que está nos orientando, é o Deus que está nos ensinando como fugir da morte. Da morte eterna, ninguém foge da morte, aqui, terrena, ninguém foge, mas Deus está falando da morte eterna. Porque Adão quando perdeu ali, a morte de dois filhos, era essa, a morte terrena e a morte eterna, dois. E o homem, muitas vezes ele pode até perder a morte aqui, porque vai morrer mesmo, com o tempo, a idade, a enfermidade vem, é natural, mas o que Deus quer mais, é a morte espiritual. Essa é a mais importante. E o segredo está aqui, olha, crie o cordeirinho em casa, crie, deixa ali, trabalhe com seus filhos, trabalhe com a sua família, não se sinta vencido não, muitas vezes nós nos sentimos vencidos, desisto, é difícil mesmo, não quer nada, você dá, você dá, não, você fala isso na raiva, na hora, não é, ali, mas o Senhor é mais forte. A bênção de Deus é completa, a bênção de Deus precisa ser completa nas nossas vidas, nós não podemos deixar o anjo da morte entrar, e fazer aquilo que ele faz, que é levar os nossos filhos, que é levar a nossa família, acabar com tudo, não podemos. E o Senhor fala, Moisés, agora, chegou a hora, sacrifica o animal, passa o sangue, hoje é o dia, a Páscoa, é agora, prepara o povo para ir embora, Moisés, prepara o povo para partir, mas olha, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com seus pés, e com a sua pressura, de nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo, assim pois o comereis, agora sim, assim pois o comereis, os vossos lombos, sigidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, mesmo que a Páscoa, era a passagem, era a saída do povo do Egito, para a terra prometida, e nós também comemoramos a Páscoa, mas a nossa Páscoa, é a morte, e a ressurreição de Jesus, é a nossa saída também deste mundo, a nossa passagem deste mundo, para vivermos na eternidade com Deus, e temos que ter os lombos singidos, singidos com a palavra, os sapatos calçados com o Evangelho da Salvação, o vosso cajado na mão, a direção do Espírito Santo, a presença da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, importantíssimo hoje, na vida da igreja, na sua vida, na vida da sua família, e devemos comer, apressadamente, não há tempo para perder, comer apressadamente, não podemos perder tempo, devemos colocar a nossa vida, no altar do Senhor, devemos orar, devemos orar, devemos orar, não desista, de orar pela sua família, não desiste de orar, por aquilo que Deus colocou, na sua responsabilidade, ore, pela sua salvação, olhe pela salvação, dos seus familiares, apressadamente, porque o Senhor tem pressa, em tirar a sua igreja, o Senhor tem pressa disso, e naquela noite, o anjo da morte veio, no dia seguinte, o faraó acordou, o faraó acordou, o outro, morte, 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 choro, lamento, dor, mas na casa dos hebreus, as mães levantaram, os filhos estavam vivos, grande, grande, é o nosso Deus, nas nossas casas, os nossos filhos, permanecerão na presença do Senhor, porque o Senhor, é um Deus que cuida, porque a promessa de Deus, é essa, mas o segredo está aqui, tenha Jesus, na sua vida, traga Jesus, leve Jesus para o seu lar, troque, não é, não permita não, não permita as coisas do mundo, entrarem não, não se senta, descido não, não, lute, apressadamente, porque essa é a Páscoa do Senhor, é isso que o Senhor tem para nós, é isso que o Senhor tem para o seu povo, a forma de Deus, interferir, a forma de Deus colocar um, não é, para, parar do adversário, o investimento do adversário nos lares, é dessa forma, é você trazendo a comunhão novamente, é você trazendo Jesus, para o seu lar, é você deixar Jesus reinar no seu lar, é você deixar o Evangelho, genuíno de Deus, reinar no seu lar, é você viver isso, é você comer a palavra de Deus, é você viver a palavra de Deus, é você estar dentro da palavra de Deus, é difícil, é, não é fácil não, não é, você está ali o animalzinho bonitinho, e agora como é que faz para matar ele, dá dó, dá, dá dó você ver seu filho lá de manhã, acordar 10 horas da manhã para vir na igreja, é difícil, não é, muito difícil, 10 horas no sábado, domingo, não é, difícil isso, 10 horas para acordar, para chegar aqui na igreja 10 e meia, é, mas vale a pena, vale a pena, traga, é difícil, isso é, mas essa, essa é a Páscoa do Senhor, essa é a orientação do Senhor, coma ele, por inteiro, assado no fogo, deixa o Espírito Santo revelar a você, o que você precisa fazer, na sua, na sua experiência individual, na sua experiência familiar, busque o Espírito Santo, que ele vai, fazer com você, coma a parte certa, mas tudo tem que ser comido, de vida, se você não gosta, né, de vida entre a sua família, porque a família é para isso, Adão estava lá, tranquilo, vê, vê, vê a esposa, não é, divide as coisas, é isso mesmo, divide entre as lutas, divide as dificuldades, divide tudo, família é para isso, a oração juntas, juntos, a dificuldade, porque o Evangelho precisa ser vivido dessa forma, o homem não foi criado para viver sozinho, não, mesmo ele gostando, às vezes, né, preferir, mas, não, o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem o de melhor para nós, né, o Senhor tem o de melhor, e essa é a Páscoa do Senhor, é dessa forma que o Senhor quer, porque essa é a instrução do Senhor, os hebreus tiveram vitória, o anjo da morte passou, viu o sangue, alguém já morreu aqui, não precisa mais, Jesus já morreu por nós, Jesus já morreu pelo Seu Filho, Jesus já morreu pela Sua vida, não precisa mais do anjo da morte, levar ninguém, porque o sacrifício já foi feito, basta nós aceitarmos isso, amém? Que o Senhor nos abençoe, vamos, eu convido os diáconos a estarem aqui à frente, nós vamos cantar o louvor, amém! amém! amém!